Vem contar Que já vou bem fazer Sem um, sem direção Oh e não Nós não diz saudade Na tristeza ou na alegria Nota sempre mais longe Oh e não Nós não diz saudade Na tristeza ou na alegria Nota sempre mais longe Nota lembrar Cheio de saudade De que vou estiver Nunca está a esquecer Nota lembrar Cheio de saudade De que vou estiver Nunca está a esquecer Oh e não Nós não diz saudade Na tristeza ou na alegria Nota sempre mais longe Oh e não Nós não diz saudade Na tristeza ou na alegria Nota sempre presente Sabe que não passar Que caminho longe que não andar Paralho é que não fazer Nunca está a esquecer Sabe que não passar Que caminho longe que não andar Paralho é que não fazer Nunca está a esquecer Oh e não Nós não diz saudade Na tristeza ou na alegria Nota sempre mais longe Oh e não Nós não diz saudade Na tristeza ou na alegria Nota sempre mais longe Na despedida Na despedida Na despedida Na tristeza ou na alegria Nota sempre assim Oh e não Oh e não Oh e não Nós não diz saudade Na tristeza ou na alegria Nota sempre mais longe Nota sempre mais longe Nota sempre mais longe Oh e não Nós não diz saudade Na tristeza ou na alegria Nota sempre mais longe Nota sempre mais longe Nota sempre mais longe Nós não diz saudade Na tristeza ou na alegria Nota sempre mais longe 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 Tá fechado, não me brilha Volta sempre uma noite Ótimo, não me foi Nós vamos de soltar